Rasante, corte e aterro. E aí companheiros do canal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar de alguns conceitos muito bons na construção civeta, que é rasante, corte e aterro. Já recebi várias questões, o que é rasante? Quando é que a gente aplica um corte, quando é que a gente aplica aterro? É simples, depois que um topógrafo tenha feito um levantamento, certamente no seu levantamento ele terá tido, acho que vai exagerar demais. Imaginemos que o topógrafo fez um levantamento e no seu perfil encontrou uma situação dessa e entregou o projeto ao projetista, podendo ser um engenheiro ou um arquiteto. E o seu arquiteto terá definido uma rasante deste terreno, deste perfil. Este é um terreno natural. Agora, rasante é o terreno final, resultante do projeto. Ou melhor, rasante é o limite do projeto. Rasante é a cota final do projeto. Certo? Então, o que um arquiteto ou um projetista fez? Simplesmente, ele verificou nas cotas e ele disse que vou criar a minha rasante, a cota do projeto, na qual eu quero definir. O que ele fez? Ele fez isso. Ele fez isso? Bom, ele fez isso. Ele fez isso. Certo? Essa? Essa? Essa é a linha rasante, e este... Essa linha representa o perfil... Esta linha branca representa o perfil do terreno, como são as condições naturais do terreno. O projetista definiu uma cota rasante, uma linha de perfil do projeto final, na qual deve ser feito. Que é essa linha, que é essa linha... Certo? Então, nesta linha é onde vai resultar o processo de corte e aterro. Onde a linha passa, certamente, que resta a parte do terreno, é onde ele, neste ponto, vai dizer, aqui surge corte e aqui vai surgir aterro. E neste ponto vai surgir o que? Um corte. E nesta zona vai surgir o que? Um aterro. E nesta zona vai surgir o que? Um corte. E nesta zona vai surgir o que? Um aterro. E nesta zona vai surgir o que? Um corte. Certo? É nessas condições que surge corte e aterro. Ok. Como é que o aparelho nos diz que aqui temos que cortar tanto ou aterrar tanto? Isso depende do tipo de orientação que o aparelho será posto na altura e a sua própria altura. Então quando estiveres aqui, o aparelho estiveres aqui, ele vai dizer que é preciso que tu cortes. Então aqui naturalmente queremos um terreno assim. Então aqui será assim. Então... O perfil final... O perfil final vai estar nessa circunstância. Onde teremos feito o corte ali. Vamos fazer o enchimento aqui. Vamos fazer o enchimento aqui. Aqui. Vamos fazer o enchimento aqui. Que este perfil resulta deste, já cortado. Então espero que tenha percebido como que resulta o processo de corte e aterro. Corte. 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 Corte significa tirar, remover. Certo? Aterro significa reposição. Certo? Corte. Então é neste processo que surgem esses projetos de corte e aterro. E muitas das vezes coloca-se ou faz-se a linha rasante com mais ou menos as condições de ao remover este material aqui. Seja mais ou menos fiável para introduzir nesses pontos de aterro. Para se evitar e procurar uma zona de estocagem e sei lá. Mas percebem esse contexto. Então espero que tenham percebido o conteúdo. E deixo vosso comentário. Lembrando que o like e o dislike fica a seu critério. Se gostar do vídeo deixe seu like. Se não gostar deixe também seu dislike e deixe seu ponto de vista. para que no próximo vídeo possamos melhorar. Não deixem de comentar. Em cima de tudo até o próximo vídeo. Tchau, tchau.